Ô mãe, a senhora viu minha botina? Ei lá, procura. Tu não tem manto, não tem oi não? Uai, deixei no quartinho das ferramentas, mas não tô encontrando. Se eu for lá e achar, eu vou enxergar na sua cara. Vai lá na venda, traz arroz e feijão. Tá bom mãe, pode deixar que eu vou lá agora. E leva o guarda-chuva, pode vir chuva. E a brusa também. Ah mãe, eu vou lá na venda, mas não vou levar guarda-chuva nem brusa não. Ah, senhora, não é previsão do tempo? Zé botina, a gente vai ajudar de boi a mim. Ah não mãe, depois que eu terminar aqui eu vou descansar um pouco. Aqui, ninguém me ajuda nessa casa, mas no dia que eu morrer, vão me dar valor. Oh mãe, hoje é domingo, todo mundo descansando e eu trabalhando. Mas você não é todo mundo, vamos trabalhar. Eu sou a sua mãe, não sou a sua empregada. E desimbarca esse chinelo aí, que é agora o dono. Opa, bom, olha, tô aqui com a minha mãezinha por modo de desejar um feliz dia das mães pra todas as mamães lindas do Brasil. E ó, você que é filho, fique mais próximo da sua mamãe. Seja mais presente. Esteja sempre junto com ela, fazendo ela feliz. Né mãe? É. E o que a senhora deseja para as mamães? Eu desejo um feliz, um feliz dia das mães, pra todas as mães do Brasil. Ihu! Ihu! Toma aí! Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Você Um beijo pra você